Deito na areia movediça Espalho-me na terra pra guardar algum silêncio A música que toca é um barulho A superfície é uma erupção Dentro da areia movediça Concentro-me naquilo que se forma no escuro Embrulho meu estômago vazio Em folhas secas, galhos e raízes Eu quero engolir o Pantanal Recurgitar a selva em um ventre Ressuscitar o fogo apagado Oferecer o corpo para um raio Música Invoco toda a minha força junto ao tempo Piscando com os olhos de um furacão Assopro todo o meu espírito no vento Desato o nó, afrouxo a porca e vou dançar Mesmo no silêncio ou no barulho Eu me transformo em outras Tantas 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 Amém.